Vamos dar o último exercício agora com solta e paz. Vamos jogar primeiro. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esquerda Um, dois, quatro, três, dez, oito Alterna Um, dois, quatro, três, dez, oito Um, dois, quatro, três, dez, oito Um, dois, quatro, três, dez, oito Um, dois, três, dez, oito Um, dois, três, dez, oito De lado. Sete, oito. Dois, três, oito. Oito, três, quatro. Um, três, oito. De esquerda. Um, dois, três, oito. Dois, dois. Alterno. Dois, dois, quatro. Dois, dois, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, nove. E a esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove. Outra perna. Feche. E esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, três, seis, oito. Alterna. A curteira que está muito suaga vai levantar um pouco mais. Um, dois, três, quatro, cinco, três, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, três, oito. Um, dois, três, oito. Mais rápido. Um, dois, três, oito. Esquerra. Direita, esquerra. Um, dois, três, quatro. Gostou? Se inscreva no meu canal. Deixe seu like. Compartilhe. Quem quiser colaborar tem o meu Pix. Apoio coletivo. Apoie se qualquer valor não tem mínimo. Será muito bem-vindo, tá? Grande beijo. Até a próxima aula. e aí